Oi meu amor de mamãe, meu amor de mamãe Olá meninas, quero mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de inverno pra minha bebê Bom, eu comprei, não foi tudo de uma vez, foi decorrer do mês Bom, vou começar mostrando pra vocês Oi, o que foi? É, toma seu pezinho pra você brincar Toma seu pezinho Eu acho que a câmera tá um pouquinho longe, mas eu não consegui deixar ela mais pertinho Porque não tem onde colocar ela em cima Bom, esse aqui foi um casaquinho que foi o pai dela que deu Da Upi Baby Achei ele muito, muito lindinho De oncinha A gente comprou porque agora chegou o frio, né? Esse casaquinho de oncinha Ah, tem esse daqui, só que ele é um pouquinho maior Olha que coisa mais linda Muito lindo Esse dourado com esse tipo, não é cachecol, não sei o nome Não sei o nome Deixa eu ver O que? Que você não sabe o dourado Daquele peludinho, amor Deixa eu ver, mostra aí Aquele dourado com aquele Na porta aí Aquele peludinho No Boa, amor Mostra aí que não for Não é cachecol, não Como é que faz isso aqui? É sharp É sharp? É sharp? Tá bom Diz o meu marido que é sharp É sharp É sharp Tá bom, gente Uma sharp Como tá É Tem também Casaquinho normal Da Hering Rosinha Olha que fofura Coisa mais linda Rosinha Super quentinho E esse casaquinho aqui Se eu não tiver ganhado Foi R$49,90 Achei ele super barato Esse daqui foi Também R$49,90 Na promoção Esse daqui já foi um pouquinho mais caro Esse aqui foi R$100 Que é da Up Baby Eu não conheço muito de marca Mas tudo indica que Que seja caro, né? Porque foi caro É Tem esse aqui, gente É muito, muito, muito fofinho Esse aqui é a calça Tá vendo? Esse conjuntinho Ele é muito, muito grosso Por dentro Muito fofo Esse aqui também foi R$49,90 Que a gente comprou Vem o capuzinho Capuz Vem que foi R$49,90 Tem esse No cachorrinho Achei muito lindo Olha Coisa mais fofa Gente Eu amei Amei Esse do cachorrinho Super fofinho Ela ainda não usou esse Mas logo vai usar Ah, ele vem com essa calça Combina com o laço do cachorrinho Olha que gracinha Ele também foi R$49,90 As marcas É da Brandly Acho que é isso mesmo Tem esse daqui também Foi o pai dela que deu Achei ele super fofo Ele já tá Quase que ele não serve mais Olha que coisa mais linda Gente, ele é muito lindo No corpinho Fica Muito, muito, muito lindo O que você tá chutando a mão, mãe? Hein? É... E esse também Olha que coisa mais linda Também foi R$49,90 Esse aqui vem com a calça também Tá vendo? Que coisa mais Parece um vestidinho E vem com a calça marronzinha Que combina com as bolinhas Igual Essa calça marronzinha Eu costumo usar ela Também Junto com esse De oncinha Que não veio calça Esse daqui foi R$59,90 Esse R$59,90 E por último Não, por último não Tem mais dois Eu comprei muitas roupas de inverno Porque criança Já viu Tem os macacões também Depois eu posso mostrar Mas assim Tô falando conjuntinhos mesmo Foi esse Esse do Bob Esponja Esse foi R$49,90 também Olha que coisa mais linda Muito fofo, né gente? Muito fofo Vem com a calça Só que esse aqui ainda é um pouco grande Tá vendo? Olha o tamanho disso Esse aqui é pra um ano Mas eu acho que essa calça É, pode ser Minha filha é bem gordinha Eu não sei se vai Ficar bom Mas a blusinha Eu acho que daqui uns dois meses Já serve Essa do Bob Esponja Tinha do Bob Esponja da Frozen Eu gosto Eu acho lindo da Frozen Mas É, o Bob Esponja Eu achei mais bonitinho Não gostei muito do azul Do da Frozen O azul Não achei muito bonito não E esse da Oi filha Toma seu pezinho Toma Tup, tup Comi ele aí, ó Morde ele Aí tem Esse que é da Da Mini Acho que é Tem um capuzinho também Esse que foi Gente Esse eu não lembro Tá vendo? Ele é bonitinho Super fofinho E por último Das comprinhas assim De conjuntinhos e tudo Esse colete, gente Olha que coisa mais linda Eu apaixonei Foi o pai dela que deu também Custou R$99,90 Aí eu acho que comprou a vista Foi R$77 Que saiu Gente, mas é muito lindo Gente Deixa eu ver aqui É da Up Babe também Só que esse daqui é pra tamanho humano Up Babe É da Up Babe Como diz o outro Olha que coisa mais linda Muito fofinho também Esse aqui são R$77 Bom Ui minha filha Você vai descendo Daqui a pouco mamãe sempre em cima de você Vamos Vem fazer Vamos pôr musiquinha Toma seu pezinho Então As comprinhas foram essas A gente comprou No decorrer do tempo Assim que iniciou o frio Pô meu amor Vem cá Amanhã Ela faz cinco meses Esse tringodinho Ui Mamãe Fala oi Fala oi Ixi mamãe Eu sou curta Ai E pesada Ui solta o cabelinho da mamãe Então Foram essas comprinhas Porque o inverno chegou Faz muito frio Aqui na minha cidade E a gente foi E E comprou Essas roupinhas A gente não pretende comprar mais roupa de frio É Não Não agora Porque como o frio Já chegou A gente já comprou o suficiente Para o tamanho dela Filha Então assim A gente não pretende comprar mais roupinha de frio Para a Agatha Então foram essas Aí tem os macacões dela também Que é o Que é normal De toda mamãe comprar Ai meu olho Comprar Macacões E Então nem mostrei Mas tem uns lindos também Tem Ela tem muito vestidinho Gente Um mais lindo que o outro Ela tem bastante Roupinha diferente Tudo Aí depois eu faço outros vídeos Mostrando outras comprinhas E outras roupas Beijo 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 Fiquem com Deus Lindo Tchau Oi Eu vou apreciar Você vai apreciar? Eu E esse cabelo todo despenteado? Não